Fala aí galera, começando aqui mais um vídeo, e no vídeo de hoje eu tô trazendo mais um episódio, nosso quarto episódio da nossa série com mods galera E no vídeo de hoje eu tô só, o Black Hole não tá aqui, é o seguinte galera, vai ser um vídeo de update, que eu vou tá dando alguns updates e tentar fazer uma paradinha que eu tava afim de fazer E que vai ser o seguinte, aqui galera já foi construída a nossa sala dos baús galera, é o seguinte, eu vou mostrar pra vocês aonde ela é, aqui ó, o cara vem aqui e pá Olha, vocês podem ver aqui que descendo aqui é a nossa sala dos baús, nossos baús já estão todos amarrotados de itens galera, nem tanto assim né, de comida, muita coisa Então é isso galera, aqui é o nosso lado de, no lugar de baú, eu fiz isso em um local fundo, que em caso de eu explodir a casa, alguma coisa assim Eu tô viajando demais, mas eu não quero perder os baús Aqui temos a nossa sala de encantamento, que eu acho que já tinha no outro vídeo, temos aqui algumas paradinhas É, meu quarto, ainda tá a mesma coisa, ainda em obras, o quarto do Black Hole, ele deu essa mexida no chão e tal A gente, o primeiro item da nossa série de magia já foi grafitado né, que é o item essencial, que é essa mesinha aqui É, nossa sala de armaduras ainda está incompleta, só temos duas É, aqui futuramente vai ser um quarto, uma sala de troféu né, onde vai ficar os itens que a gente ganhar dos boss É, eu fiz uma botinha igual aquela do Black Hole, que ela te dá de mais 15 de velocidade Que a gente pode pular mais alto, já já eu dou uma demonstração Aqui seria uma mina galera, eu não vou entrar aqui, mas Aqui ficou sendo galera Não, não é com isso, senão eu ia fazer uma parada aqui pra vocês Aqui ficou sendo a nossa sala de boss, lá embaixo Eu dou um barra kill Olha, aqui embaixo vai ser a nossa sala de boss Toda vez que a gente tiver de invocar um boss e querer matar, algo do tipo, a gente vai usar essa sala galera Eu vou dar um barra kill aqui Pronto, vou voltar lá da minha caminha É, vocês vão se perguntar também, por que que eu estou com tanta maçã dourada galera Porque a gente fez uma pequena visita na nossa Ah, eu preciso de mostrar A gente fez uma pequena visita na Utopia Dimension né, a dimensão do Ender Dragon não, do The King É, a gente voltou de lá, o seguinte galera, vocês podem ver que 35 diamantes Um outro pacote de diamante, um de esmeralda e 21 esmeralda A gente voltou com bastante esmeralda e itens que eu... Mas foi eu que explorei lá, porque eu estava com um pouco de lag também Pra não dar lag pra nós dois, só um entrou Temos aqui as nossas belindas galera, que são as nossas vaquinhas que dropam maçã dourada Eu consegui achar uma... Na verdade eu achei um ovo e depois um minério Então a gente começou a procriar elas, porque a gente tem muito tribo mesmo, mesmo, mesmo A gente começou a criar elas galera E a novidade é que também tem essa paradinha agora aqui Olha, vocês podem ver que a botinha me dá um super puro né galera Você pula mais alto, não toma dano de queda galera Por um lado aqui é só uma improvisação ainda né A gente ainda não tá pronta, mas Talvez a gente traga pra cá perto das vacas É a nossa farm de XP, que no caso é a farm de formigas galera Blackow fez ela aqui assim ó Podem ver que tá tendo muita formiginha aqui Uou, eu não dou super puro assim Ah, agora foi A nossa farm de formigas aqui vai ser ela Pra gente poder farmar XP, porque ela dá bastante XP Segundo Blackow falou, ela dá bastante XP Quando mortas E a gente vai tá farmando elas pra gente ter bastante XP Já que nesse mundo de pack tem muitos novos encantamentos Ah, já falei da Berlinda E vamos lá pra dentro que no vídeo de hoje eu quero craftar um item bem interessante mesmo galera Pô, minha backpack bugou Eu vou lá no baú galera, eu vou precisar Vai ser a Thunder Staff galera O Blackow tava andando aí pelo mapa E achou uma aí, eu me interessei Ela é bem legal mesmo né Eu vou precisar aí de 4 rubis 4 rubis Vem 5, eu vou levar 5 só pro desencargo de consciência E um diamante galera É, eu vou usar essa crafting table mesmo aqui galera É o seguinte Você vai botar uma paradinha aqui Outra aqui Outra aqui E outra aqui E um diamante aqui ó Temos a nossa Thunder Staff galera É... O Blackow tava andando pelo mapa e achou uma Não vou clicar com ela porque eu não quero usar ela aqui dentro Eu destruí os baús É... O Blackow tava andando pelo mapa e achou uma galera Então é algo bem interessante mesmo É... Ela dá um tiro de trovão de não sei das quantas Que é bem interessante É... Eu vou dar um super pulo aqui Eu vou pra um lugar mais longe É... Ela da... Atira um trovão galera Ela assim ó Vocês podem ver eu vou usar aqui agora Vou mirar na árvore Ó... Você vai ver que ela é bem interessante Eu acho que ela não friu tanto assim Quanto eu esperava Porra Agora eu acho que quando a gente estiver mais perto do local da mira A gente vai tá... Dando um dano maior galera O Blackow disse que durante a chuva o ataque dela fica bem mais forte mesmo É... Cara eu queria que tivesse de noite pra eu fazer um teste De mob Eu não tenho nenhum ovo aqui pra invocar nenhum mob Eu vou voltar pra casa cara Vou voltar pra casa e vou pegar um ovo lá Pra eu poder invocar algum santo mob Vamos rezar pra... Uou... Deu um bugazinho aqui Ou uma berlinda fugiu aqui cara Deixa eu matar ela aqui Que é mais maçã dourada pra gente Maçã dourada é muito bom cara Na hora que você for matar algum boss ou algo do tipo Fora que ela dropa maçã, dropa couro E deixa eu ir aqui ver o que que dá pra fazer Pra gente testar nessa nossa candlestest galera Eu vou ali... Pra eu ver... O que que eu ia fazer mesmo cara É... Eu vou ver a parada da... Dos ovos aqui Eu quero invocar um pequeno Algum bozinho inútil É... Você vê isso É... Eu acho que o balde ficou com o Blackow Então eu vou fazer uma aqui Só pra gente poder testar a nossa... Opa... Não é aqui que faz mal de... Só pra gente poder testar a nossa Thunder Staff Galera... Eu vou pegar isso Eu vou pegar o meu inventário fixo Eu vou lá embaixo E... Super Hiper... Não sei... Esqueci o nome que eu iria falar junto com Super Hiper É... Então eu vou pegar o item aqui Eu sei que tem um vinho aqui de interessante E... Junto com isso Temos um ovo de Spawn de Orme Lembrando que... Como eu já comi uma maçã dourada Então eu vou estar um pouquinho mais forte Eu já vou segurar minha também Espero Eu vou invocar ele Mostrei ali Vai Oxi Uou O Orme era fraquinho Ah cara Eu tinha esquecido que esse era o Small Orme Ele... Ele não faz quase nada com a gente, cara Uou Mas é o pior que a gente tá meio que sem minério de boss De mobs De boss, sei lá, qualquer coisa Tanto faz Mas então é isso galera A gente vai ficando por aqui com esse vídeo Eu tava esperando matar a minhoquinha lá Só que não deu muito certo Eu não reparei no nome Small, né? Que é pequeno E... Era uma minhoca pequena Ela não era a minhoca da ostentação É a minhoca que eu desejava matar, velho Então a gente vai ficando por aqui com esse vídeo, galera Eu vou finalizar o vídeo aqui na beira da nossa farm de... Das nossas berlingas Então é isso galera Bonitamente com essas espadas lindas na mão Apesar de que eu vou querer Fazer uma armadura agora de rubi Porque o rubi é bem bacana Bem bonito Bem gostoso Então a gente vai ficando por aqui com esse vídeo, galera Então é isso Falou, valeu Deixa aí seu like, se inscreve Vai ter uma playlist aí na descrição Pra você poder assistir os outros episódios Também vai ter o link aí do download do moodpack Então baixa aí que vai valer muito Muito mesmo a pena, galera Então é isso galera Falou, valeu E até a próxima Até a próxima Tchau Tchau